Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Após a classificação dramática na Copa do Brasil, o Atlético já gira a chavinha para sua campanha no Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Turra vai preservar o volante Fernandinho para o duelo contra o Atlético Mineiro neste sábado, 29, na Arena Independência, a partir das 21h. O duelo é válido pela terceira rodada da Série A. Segundo os setoristas Vincenzo Dalicani e Monique Vilela, Turra e sua comissão técnica já definiram o substituto Hugo Moura. Mais mudanças podem ocorrer no meio de campo, mas, a princípio, essa é a única alteração confirmada pelos colegas que cobrem o dia-a-dia no CT do Caju. Houve torcedores e até o próprio Dalicani, do Portal Tretes, que cornetou a opção de Turra em Hugo Moura. Depois do melhor jogo da temporada de seu segundo volante reserva em Alec Santana, Paulo Turra opta pelo jogador menos qualificado entre os reservas do setor. Complicado, criticou o setorista do Furacão. Como justificativa de preservar Fernandinho, além do volante já ter 37 anos, Turra também já avisa o duelo contra o Libertade na próxima semana, em Assunção, pela fase de grupos da Libertadores. Hoje, o Furacão divide a liderança do Grupo H com o Alianza Lima com 4 pontos, contra 3 dos paraguaios. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.